Eu acho que ela merece me conhecer como eu realmente sou, sabe? Eu não vou ficar me escondendo nessa marca. Eu quero ver! Eu quero ver! Ainda mais que a gente vai fazer um contrato no final aqui do programa, né? Ela precisa ver eu de um modo profissional. Mostra como você é linda, poteito. Deixa eu me preparar. Tira essa faca, essa faca. Ela vai achar que eu quero atacá-la. Sou eu. Uau! Que bonitinho! Ele parece com o nome do vocal do My Chemical Romance. I'm not okay. Oh, Geroz. O Geroz. I'm not okay. Agora o poteito vai à loucura. You tell me you wear me out. Oh, meu Deus. Ele que canta aquela... Como é que é? Things are better if I stay so long and good night. So long and good night. É, ó. Tem até as covinhas. Olha o que é bom. É o Gerald. É o Gerald. Porra, você é muito bonito. Vai ficar mais Gerald agora? Será que a Gisele Bündchen tem alguma coisa pra explicar aí? Olha aí, ó. Agora é o Gerald, ó. Ele tem sozinho. Agora é igual. E ele canta assim, ó. I'm not okay. I'm not okay. É igual. Viu? É igual. Enquanto isso, Tony, solta aquele... Você gosta de monstro, né? Monstros. Adoro monstros. Monstros. Tu prefere o Godzilla ou o King Kong? Eu gosto da Elvira, gente. É o Vira, o monstro? Falaremos de Elvira... A teta dela é o negócio, hein? É monstruosa. É monstruosa. Aquele bagulho... Falaremos da teta monstro de Cassandra Peterson daqui a pouco. Roda, Tony! Esse é o canal de portas do Patatal. Se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like.